Louvando a Maria, o povo fiel A voz repetia de São Gabriel Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Novena dos enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes Com Dom Carlos José Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé São nove dias orando a cada dia Por um grupo específico de enfermidades Apresentadas com fé Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes A intercessora dos enfermos Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria O que os santos e papas dizem de Maria A Virgem Maria ultrapassa os anjos em sua intimidade com o Senhor São Tomás de Aquino Hoje, segundo dia da novena Rezaremos pelas enfermidades ósseas Artrites, artroses, reumatismo Problemas na coluna Dores na nuca e nos ombros A Palavra de Deus Na dor, permanece firme Na humilhação, tem paciência Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata E os homens agradáveis a Deus Pelo cadinho da humilhação Põe tua confiança em Deus E Ele te salvará Orienta bem o teu caminho E espera nele Eclesiástico 2 Versículos de 4 a 6 A Palavra de Dom Carlos José Meu querido irmão, minha querida irmã É pelo fogo que o ouro e a prata são purificados Sim, em altas temperaturas Esses metais preciosos Se desprendem daqueles menos preciosos E se purificam A Palavra de Deus Que nossa produção escolheu Para hoje Para nossa meditação Diz isso E relaciona essa purificação As nossas dores e humilhações Pelas quais nós passamos Todos nós, eu, você Quando enfrentamos uma doença Passamos pela humilhação Meu amado filho, minha amada filha Você poderia estar agora pensando Algo assim Então Deus me fez ficar doente Por isso? Não Deus não quer o mal Muito menos a doença Para seus filhos e filhas Nossos males são decorrentes Da própria natureza Contaminações Questões genéticas Acidentes Enfim Por tantas outras causas Mas Não que Deus Queira E determine Determinada coisa Para determinada pessoa Porém Há sempre um porém Sempre há um porém Na nossa vida Não é verdade? Deus se utiliza Deus vale Das enfermidades Que a nossa própria natureza Produz Deus se vale Destas enfermidades Para purificar Nossos corações Nossas almas Retirando dali Coisas não preciosas Nem para ele Nem para você Nem para mim Como o orgulho A vaidade A independência De outras pessoas E demais pecados nossos Então O sofrimento A doença Nossa Ou de alguém Que amamos Serve sim Para nos purificar Assim Como o Ourives Faz com os metais Mais preciosos É a purificação É a purificação Meu irmão Minha irmã Você que enfrenta Enfermidades Ósseas Você que sofre De qualquer doença Você que está enfermo Você não sabe O quanto você é precioso Para Deus O quanto nós somos Preciosos A Deus Nosso Senhor E por isso Ele tantas vezes Vai nos Purificando Para que Quando chegar A nossa hora Da eternidade Possamos Purificados E purificando Os nossos Irmãos Chegar A eternidade Feliz A Virgem Maria Mãe de Deus Que nos foi dada Aos pés Da cruz Por nós Intercede Continuamente Para que Permaneçamos Em pé É a Virgem Maria Senhora De Lourdes Também Ela Purificada Pelo sofrimento De seu Divino Filho Que nos ajuda Nos incentiva Em nossa Caminhada Sim Ela Que não Precisava De purificação Alguma Porque a Imaculada Desde a sua Concepção Ela Sofreu Para Participar Da nossa Purificação Peçamos A Virgem Maria Nossa Senhora De Lourdes Que interceda Por nós Rezemos Com confiança A nossa Oração Oração A Nossa Senhora De Lourdes Faça Comigo Agora A oração Dos Enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Ó Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós Alcançastes De Jesus Vosso Divino Filho Que a água Se transformasse Em vinho E Jesus Se revelou Como a água Viva Que jorra Para a vida Eterna Vós Fizestes Jorrar Água Bendita A Bernardete Vossa Serva Fazei Jorrar A água Abençoada Que liberta De toda Angústia E desânimo Fazei Jorrar A água Que nos dá Saúde Do corpo Da alma E da mente Creio Em vossa Poderosa Intercessão Pela Intenção Que agora Vos Apresento Nossa Senhora De Lourdes Pela vossa Imaculada Conceição Curai Os Enfermos Sarai Suas Feridas Libertai Os Tristes E Temerosos Obrigado Ó Senhora De Lourdes E na Certeza Do vosso Auxílio Peço Vossa Maternal Benção Amém Envie Sua Participação Para nós Pelo WhatsApp 43 996 12 01 30 Nossa Senhora Queremos 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 Pedir A Benção Carinhosa De Nossa Senhora Para todos Aqueles que Sofrem Enfermidades Ósseas Artrites Artrites Artroses Reumatismo Problema na coluna Dores nos ombros Na nuca Você que sofre Especialmente Deste destas Enfermidades Para você Esta Benção Especial E logicamente A Benção De Nossa Senhora Para todos Os Enfermos O Senhor Esteja Convos Venha Sobre Vós A Graça Do Pai Cujo Filho Desceu Do Seio Da Virgem Maria Para Se Tornar Salvador Da Humanidade Não Se Afaste De Vossos Corações A Paz De Cristo Cuja Chegada A Santa Virgem Maria Senhora De Lourdes Esperou Com Alegria A Graça Do Espírito Santo Ilumine Vossas Almas Para Que Vigilantes Na Oração Pacientes Nas Dores Espereis A Segunda Vinda De Cristo E Dessa Copiosa Sobre Todos Os Enfermos Por Intercessão De Nossa Senhora De Lourdes A Benção Dona E Potente Deus O Pai O Filho E Espírito Santo Amém Acabamos De Apresentar A Novena Dos Enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Com Dom Carlos José Participe Amanhã Aqui Nesse Mesmo Horário E Peça Com Fé A Cura De Sua Enfermidade A Nossa Senhora De Lourdes A Padroeira Dos Enfermos Se Se Você Gostou Se Inscreva Na DATV O Canal Oficial Da Diocese De Apucarana Youtube.com Barra Diocese De Apucarana E Nos Ajude A Divulgar Essa Novena Louvando A Maria O Povo Fiel A Voz Repedia De São Gabriel Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave